Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Depois do jogo contra o Flamengo, eu fiquei pensando assim O que eu vou falar depois do time ter perdido uma decisão por 3x0 E um 3x0 em vários momentos do jogo com muita autoridade Com muita certeza que o resultado não ia fugir daquilo Mas analisando o jogo com calma, percebendo os pontos fortes do Flamengo Quais conseguiram ser anulados, quem entrou bem durante a partida Eu consegui ver personagens que possam dar um fruto legal ao longo da temporada Talvez não protagonistas técnicos do time, não grandes líderes Mas coadjuvantes que consigam dar um retorno acima do esperado Acima da expectativa que a torcida bota neles E resolvi fazer um vídeo sobre isso porque eu vi 3 personagens Que realmente conseguiram surpreender, conseguiram dar um pouco a mais do que as redes sociais Do que os comentários dos torcedores esperavam E realmente pode ser só um começo de uma caminhada de muito sucesso Para esses 3 nomes ao longo de toda a temporada de 2020 Então vamos começar fazendo esses 3 pontos Que no dia de hoje são 3 nomes que eu acho que possam surpreender Que vão poder surpreender ao longo da temporada Certamente a posição que mais perguntam nos comentários, nas redes sociais É sobre a chegada de um camisa 9 O Atlético nas últimas temporadas, temporadas que foram marcadas por título Tiveram dois jogadores que marcaram muitos gols Marco Rubem e Pablo foram muito importantes nas conquistas que o Atlético teve E começar uma temporada e ser um camisa 9 de mínimo nome É algo que começou preocupando o ano do Atlético Começou preocupando a temporada do Atlético E começou preocupando até o treinador Dorival Júnior Que viu no antigo conhecido selo Afinal foi o Dorival que promoveu o Bisoli das categorias de base do São Paulo Uma possível solução E o Bisoli vem dando conta do recado Não é um nome que a torcida imaginava Era um nome muito pouco falado na última temporada Tem uma concorrência interna Já que via o Pedrinho voando no campeonato paranaense Jogando com o time de aspirantes Mas desde que entrou no time principal, desde que foi testado Lá no começo do ano, na partida contra o Racing, Boca, Grêmio, enfim Ele vem mostrando que tem potencial Que é um jogador que merece ser comprado pelo Atlético Um atacante que pode ser muito importante ao longo do ano Muito pela carência da posição no grupo do Atlético Que perdeu os jogadores que faziam essa função na última temporada Tony Anderson já fez, Cirino já fez Rubem era o titular absoluto Até o Brian Romero já jogou ali Hoje nenhum desses jogadores permaneceu no elenco pra temporada Então Dorival tenta achar soluções caseiras Já que o clube também não conseguiu ir ao mercado E trazer um jogador pra posição Por exemplo, na decisão da Supercopa O Marquinhos Gabriel jogou ali Mas você tem dois jogadores com potencial Além do Pedrinho, o Bisoli pedindo passagem E acho que entre as opções pra jogar ali É o cara com mais característica de nove É o cara com mais força física É o cara que pode fazer um pivô Um cara de características únicas Hoje no elenco do Atlético E se continuar nessa pegada De fazer gol, já fez dois Tudo bem que eram mistosos Mas eram mistosos com certo nível de exigência E ele conseguiu deixar a marca Entrou muito bem contra o Flamengo Então, por isso que Guilherme Bisoli É o meu primeiro nome de quem pode surpreender E surpreender muito Além de ser muito útil Ao longo da temporada do Atlético É um cara que conta com a confiança De Dorival Júnior Então, pra começar esse ranking Pra começar essa lista Pra começar esses três pontos Guilherme Bisoli É o meu primeiro nome Partindo pro segundo nome Esse acho que pode ter alguma polêmica Mas eu venho gostando do trabalho Do Dorival Júnior Eu fiz uma série de vídeos Falando sobre a decisão da Supercopa Contra o Flamengo O que eu imaginava Que poderia ser feito Pra derrotar um time Que deixa tantas poucas brechas Contra o Flamengo E o Dorival fez exatamente O que eu imaginava É um cara que Entende que o jogo em profundidade do Atlético É uma arma que pode ser usada É um cara que lidou com muitas perdas Então, vive um processo de remontada E mesmo assim Se você pegar o jogo Entre Atlético e Flamengo O que marcou realmente Foram os erros individuais Foram os erros Por exemplo A recuada do Azevedo A falta de intensidade do Halter Pra tirar a bola do terceiro gol Mas em questão de coletivo O time conseguiu mostrar ideias interessantes Se você pegar até o número de chances criadas Se a bola do Bisoli No travessão tivesse entrado A bola do Eric Depois da jogada do Rony E a jogada individual do Marquinhos Que foram chances claras de gol Se tivessem sido paradas no Diego Alves Ou na trave O Atlético poderia ter feito Um jogo muito mais equilibrado Como eu falei É um começo de temporada Mas algumas decisões dele Já vem me agradando Por exemplo Jogar com o falso 9 Não se prender A um cara fixo na área Conseguiu deixar o lado direito ali Mais seguro do que eu imaginava Enfim É um cara que vai ter muito trabalho pra fazer Por esse processo De perder muitos jogadores importantes Alguns não tem garantia de permanência Como o Rony e o Santos Mas o Dorival vem mostrando Conceitos interessantes Muita gente fala das declarações dele Dando moral pra Lúcio Elogiando o time quando perde Mas é natural Você tentar conquistar a confiança do seu grupo Num momento complicado E esse começo de ano do Atlético É indiscutivelmente Um momento que ninguém esperava Que fosse tão difícil Então o Dorival eu acho que vem mostrando Ideias legais Ideias de jogo Aproximação Transição rápida Realmente Não é a intensidade que a gente via Nos melhores momentos do time do Thiago Nunes Porque em muitos momentos O time do Thiago Nunes deixou a desejar Em muitos momentos Faltou a intensidade Que o jogo cap pede Em muitos momentos O Thiago foi muito criticado Por apostar nos medalhões Algo que o Dorival Começa a mostrar que não vai fazer Pela entrada do Halter Pela entrada do Kelvin Pela entrada do Eric Numa final contra o Flamengo Ficou a falsa impressão Que o 2019 Foi um ano de um mar de rosas E não aconteceu O Atlético Jogou mal Alguns grandes períodos Da temporada O meio de ano do Atlético Foi muito complicado Então essa falsa impressão Mostra Que o trabalho foi perfeito Ou qualquer coisa parecida E está longe de ser assim Então Acho que Se os reforços pedem calma Dorival Júnior Pede mais calma ainda Porque ele precisa fazer Essa fábrica Girar Todas essas engrenagens Girarem Em harmonia E para isso Requer mais tempo ainda Mas o que ele vem Mostrando Não é tudo que me agrada Óbvio que tem defeito Mas vem mostrando Ideias de jogo De jogo interessante Imagino que ele vai apostar Mais no Carnesinha Imagino Que vai dar chance Para o Pedrinho Já vem usando o Christian No elenco principal Vem puxando os jogadores Dos aspirantes Entendendo que vai precisar Contar com eles Ao longo da temporada Enfim É Vi que foi muito criticado Nas redes sociais Mas acho que Dorival Júnior Pode ser um técnico Que vai se encaixar No que o Atlético procura Que vai se encaixar No jogo cap E que vai fazer Um bom trabalho No ano de 2020 Para terminar A contratação Que acho que pode ser Chamada de mais aleatória É um jogador Que pouca gente conhecia No futebol brasileiro Eu confesso Que não conhecia Fui descobrir Que já tinha contratado Até ele no videogame Mas não lembrava Fernando Canezinha Joga numa posição Que o Atlético Sofreu Durante Todo ano passado Que era esse articulador O cara do passe Na entrada da área O cara que Pode desequilibrar Com o passe Com o drible E entra num time Que como eu falei Vem sofrendo Muitas mudanças E isso pode atravessar Algumas etapas Do Canezinha De se provar Porque se fosse Aquele time Fechadinho Do ano passado Acho que o Canezinha Teria dificuldade De entrar Mas como o time Vem Questão de tentativa É erro mesmo Quem vai jogar ali Quem vai jogar ali O Canezinha Começou já recebendo chances E foi bem Nas chances Que recebeu Deu assistência Contra o Boca Botou o Bizzoli Na cara do Contra o Racing Teve um probleminha físico Que afastou ele Do jogo contra o Paraná Mas contra o Flamengo Novamente entrou bem Dando uma dinâmica Para o meio campo E assim como o Bizzoli É uma peça rara O Atlético não tem Esse articulador Esse quarto homem No elenco Até tem Mas é o Matheus Anjos Não é um cara Que eu acredito Que vai receber Que vai receber muitas chances Então você encontrar Um jogador Que você não tem No elenco Um jogador Que seu técnico Gosta de usar Onde passou O Dorival Usou esse homem É de criação Lucas Lima Paquetá D'Alessandro É o próprio Carlos Alberto Há muito tempo No Vasco Ganso no Santos Então essa aptidão Do treinador Pela posição A carência no elenco E as atuações Que ele vem mostrando De Mostrando talento mesmo Mostrando capacidade De ser um jogador útil Ao longo da temporada Acho que credenciou O Karenzinho Ser a grande surpresa Do Atlético Para 2020 Porque eu falei Ah mas foram só amistosos E um jogo Que o Atlético Perdeu de 3x0 Cara foi Mas foram Grandes desafios Foi um nível De competitividade Muito alto Desse início de temporada Do Atlético E o Karenzinho Conseguiu se sobressair Mesmo com esse nível De competitividade Tão alto Então por isso Ele é meu primeiro nome E assim Encerra a lista São nomes Que eu acho Que podem surpreender Sim No ano Que promete Ser um ano Com muitas dificuldades Para o Atlético Rapaziada Se gostaram do vídeo Deixem like Comentário Se inscrevam no canal Que é mais importante Sei que a galera Não está muito confiante Sei que a galera Está até evitando Ver notícias do clube Mas enfim Eu lido com Eu trabalho Com o que está ali Tento falar Sobre o que está ali Existem Especulações Existem Os nomes Sondados Mas se Precisa ir com calma Para não criar Uma falsa ilusão Sigam o pessoal Da Safe Protect Uma grande parceira Do canal É muito importante Também E é isso Gostando do vídeo Vocês já sabem o que fazer Comentem Participem Troquem ideia Aqui é um lugar Do torcedor Do Atlético Beleza Tamo junto É o nosso É o nosso Obrigado.